Você vai ver, vai ver, o chão termina que não há de reviver Você vai ver, vai ver, o chão termina que não há de reviver Você vai ver, vai ver, o chão termina que não há de reviver Você vai ver, vai ver, o chão termina que não há de reviver São dezenove estrelas mostrando a graduação E cada uma delas demonstra sua unção E tem o sol soltando a criançada E sem eles em Deus o mundo não seria nada Você vai ver, vai ver, o chão termina que não há de reviver Tem roda boa e canto com emoção São mais de dez anos de rodagem calçadão E lá na mata tem o teste de boscada Quem comanda esse bloco é o versando portada Você vai ver, vai ver, o chão termina que não há de reviver Você vai ver na capoeira é como subir uma escada Cada degrau é um passo na caminhada Eu vou seguindo e no topo eu vou chegar E a de reviver é quem vai me preparar Você vai ver, vai ver, o chão termina que não há de reviver Você vai ver, vai ver, o chão termina que não há de reviver Aqui você vai ver, no ar de reviver O pirimbal de mim, no ar de reviver Mas aqui você vai ver, no ar de reviver O LIfe sources dê margem O LIFE... O LIFE.... O LIFE... o INSCREVADUOS Obrigado.